Oi amorzinho da vida! Mais uma resenha bom minha vida! Mais um lançamento aí né? Na verdade eu acho que ele ainda vai lançar porque eu não encontrei fotinho deles nem na campanha 19 nem na campanha 20 então eu acredito que só tá no site e ainda vai lançar então meu amor esse vídeo é de primeira mão entendeu? Primeira mão aqui pra vocês já deixa o likezão do amor se inscreve no canal, você que gosta da Avon você que é uma avonzeira, você que é uma fanzaça tá lá na Avon, tá bom? e vamos começar esse vídeo, essa resenha maravilhosa Bom, nossa estrela do dia está em minhas mãos é aquela paleta blush e bronzer a Avon paleta minhas cores olha só, que eu não achei nas revistas gente, ou será que eu que não procurei direito? Eu procurei umas 10 vezes na campanha 19 e na campanha 20 e não encontrei, eu vi lá no site como um pré-lançamento, então eu não achei mas se vocês acharem, vocês me falam aqui nos comentários, tá? Bom, veio aqui nessa embalagem pretinha bonitinha, normal aí atrás fala assim tenha todos os produtos essenciais para realçar e iluminar sua maquiagem uma paleta prática, compacta e versátil, tá? ela tem dois blushes, um iluminador e um bronzer, tá? e um total aí de 9 gramas essa paletinha vamos abrir amiga, por amor! eu fiz uma pele aqui mais ou menos uma pele não, eu passei uma base mas eu não passei pó, tá? porque a base que eu usei foi até essa daqui, ó da Avon também peraí ô, sim, eu acabei de usar essa ela já é uma base sequinha então eu não passei pó e ela tá sequinha, ó ela não transfere, não faz nada então eu adoro ela porque a gente nem precisa passar pó não passei corretivo acho que eu vou passar um corretivo peraí olha só meu olho lacrimejando com esse corretivo eu da Power State que eu postei esses dias e gente, quando eu gravei o vídeo e vocês viram, meu olho não lacrimejou agora eu passei ele deu uma ardência no meu olho e teve uma linda que comentou lá no meu Instagram sul, esse corretivo ele ardeu tanto o meu olho que só chegou a sair lágrima o meu também agora que esquisito, gente quando eu gravei o vídeo pra vocês vocês viram não aconteceu nada agora que eu senti ardeu real meus olhos esse daqui era Power State que eu amei que eu amo ele maravilhoso o corretivo estranho ué tem de nada ó deixa eu terminar aqui eu gosto de espalhar o corretivo com um pincel como vocês sabem mas aí vocês espalham com o que vocês tiverem com o dedo com a esponjinha passei aqui agora eu vou ter que passar um pó eu nem vou fazer nada disso eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer vou passar o pó banana da Avon também nessa parte do corretivo pra dar uma selada nossa gente que engraçado né que ardeu meu olho agora com esse corretivo não tinha ardido quando eu tinha feito a resenha que estranho ó tô colocando o pó banana da Avon que saiu de linha amiga ah mas também a Avon quer colocar o pó 70 reais num pó desse vou esperar aqui um pouquinho e vou tirar esse pó já pra gente começar a resenha deixa eu pegar os pincéis de blush ó vou tirar esse pó daqui esse pincel gordão ixi meio marcado aqui em tudo eu não passei pó da minha cor porque a base ela já é seca então só passei aqui mesmo pra fazer o corretivo embora o corretivo ele também ele é bem mate mas só pra olha as crianças gritando lá embaixo vocês tão ouvindo? não dá gente toda hora essas crianças gritando luta tirei tudo vamos para o blush olha que embalagem linda deixa eu passar um pouco a luz olha essa embalagem que coisa linda gente ela é muito resistente aí atrás vem ó é o blush coral blush rosa bronzer e iluminador vem atrás escrito os quatro né então seria o coral acho que seria esse o rosa o bronze iluminador acho que seria isso vamos abrir aqui pra tirar o reflexo olha que paleta linda meu Deus olha essa cor aqui original dela não é bonita gente que coisa rica olha isso bom o que nós vamos fazer eu vou usar esse daqui ó que ele parece que tá mais claro mas ele é mais escuro que é por conta da luz mesmo esse daqui ó eu vou tentar usar ele como pra marcar sabe que ele é o mais marronzinho aqui ó então eu vou pegar ele aqui pra tentar fazer um contorno né ele seria o bronzer eu acho que ele seria pra isso mesmo pra contorno ó e me deu tão certo até ó tá vendo eu achava que ele ficava no meu tom de pele mas até que deu certo ó aí gente eu amo coisas práticas assim eita caiu meu brinco coisas práticas assim que você leva e consegue fazer tudo de uma vez com uma paleta só ó ficou bom ficou leve não ficou tão escuro mas também não deixou de aparecer ó vou colocar aqui também de contorno que eu não faço muito mas tô testando né ó nem muito vai aparecer tanto uma pessoa mais clarinha aqui eu acredito que irá aparecer mais agora eu vou pegar esse blush aqui ó vou pegar primeiro esse aqui o mais rosinha ó testamos cada vez né ó vou pegar esse rosinha lindo olha só bem pigmentado vou pôr aqui ó ele é bem sutil olha que bonito ele é bem sutil esse blush mas ele aparece tá tá vendo que ele tá aparecendo é opaco todos são opacos só o iluminador mesmo né que é iluminador tem que ser mais brilhosinho mas olha que blush bonito hum e o outro ele é mais tipo um terracota assim sabe vou passar também desse lado ó aqui meio que misturou né que tinha um pouco do outro aqui peraí vou colocar um pouquinho de terracota desse terracota aqui ó pra gente ver você consegue ver é ele também é meio rosinha né tá vendo ó aqui mais rosa né e aqui fica mais misturadinha nossa eu amei esse daqui gente acho que eu gostei mais desse do que do rosa ai eu gostei dos dois vou colocar aqui em cima esse daqui dá pra fazer esse aqui ó dá pra fazer um esfumado peguei um pincel aqui pincel gordão vou tentar fazer um esfumado com ele ó olha como ele é bonito gente eu amei essa paleta pra gente fazer várias coisas olha que lindo tô pegando esse daqui do lado do blush rosa e com o outro de baixo esse mais marrom que eu fiz o contorno também dá pra fazer um esfumado com ele olha vou misturar vou colocar um marrom mais aqui em cima ó só um marrom esse ó ele esfarela bastante viu gente dá uma esfareladinha esse fica bonito dá pra gente fazer várias coisas com eles ó agora o iluminador eu vou pegar com o dedo mesmo ó olha que lindo gente que poderoso esse iluminador olha meu Deus olha que iluminador poderoso ó peguei com o dedo mesmo mas eu tenho o pincel de iluminador olha que lindo vou colocar um pouquinho aqui na sobrancelha olha gente como brilha isso não a paleta aqui vale a pena essa vale a pena aquele quarteto de corretivo eu acho que não vale muito a pena não mas esse daqui vale amiga sério você sabe como é que eu sou né eu falo mesmo esse vale a pena ele é muito bonito eu preciso fazer tudo meu problema esse aqui é como pó se duvidar lindo pro outro lado gente tô apaixonada desse iluminador isso é a paleta toda eles são muito bem pigmentados sabe uma textura fina bonita eu amei amei de paixão ó tudo com o dedo tô passando com o dedo mesmo ó já vem esfumando olha que lindo um pouquinho só aqui no nariz né porque vocês não gostam muito aqui também gosto de colocar no ossinho aqui ó nessa voltinha aqui e aqui ele é muito pigmentado gente tem que tomar cuidado tá mas olha que bonito gente meu Deus amiga eu tô passada com essa paleta que coisa linda é essa do navão você manchou meu tênis mas compensou a paleta pelo menos né tô triste com o tênis ainda olha que linda amiga do céu amei muito aprovada essa paleta só esse marrom aqui que eu acho que não sei se apareceu tanto mas ninguém é mais clarinha que eu vai aparecer muito porque ele é escuro ele é escuro tá fazer um um contorno suave assim dá super certo amei vou fazer um swatch aqui com todos eles eu nem tirei foto já coloquei o dedão né ó vou pegar aqui um indicado vou pegar primeiro iluminador ó no indicador vou pegar agora o rosinha o bronzer o não o coral isso aqui é coral e aqui o bronzer muito lindo todos opacos olha os quatro deixa eu baixar a luz aqui ó os quatro todos opacos só mesmo iluminador que é iluminador mas olha que riqueza gente é muito bonito tô apaixonada vale muito a pena tá amiga ele é um pouquinho caro ele é mas vale a pena porque você vai ter um produto aí muito prático e muito bom bem nem preciso falar o quanto eu amei né gente eu acho que deu pra vocês notarem o quanto eu gostei dessa paleta eu indico muito pra vocês é uma paleta que vai valer a pena é uma paleta que vocês vão usar porque ela é muito prática onde você vai leva só ela e funciona então eu indico demais gente que paleta boa a bom paleta minhas cores indico muito e vocês vocês gostaram? vocês gostaram dela? gostaram da resenha? comentem aí coloca nos comentários se você já tem se você quer se você acha que realmente vale a pena pra você eu amei onde eu for eu que toco muito em eventos tô sempre na rua coloco isso daqui a base que eu não uso pó e um lápis e um rímel eu já tô ótima entendeu eu já vou embora e um batomzinho né que sempre tem na bolsa porque ela é muito prática ela tem tudo aqui então é uma paleta que eu sei que eu vou usar bastante eu amei tô apaixonada comenta aqui o que vocês acharam tá? não esquece de deixar o like que são cheiroso do amor se vocês gostaram do vídeo dessa paleta linda inscreve no canal também tá amiga? sempre venham com lançamentos aqui da dona Avon sempre falei pra vocês que eu compro de mim mesmo a bolsa que vende dólar de mim mesmo já pra eu trazer os lançamentos novidades pra vocês então se inscreve no canal fica por aqui você que gosta de assistir esses tipos de vídeo tá bom? vai no meu Instagram também pra gente conversar o link tá aqui embaixo e é isso um beijo do coração maravilhoso da vida inteira amiga a gente se encontra no próximo vídeo eu te espero muito aqui tá bom? beijão e até lá e aí e aí e aí